Merval Pereira, é, Merval Pereira hoje criticou o Lula, Merval Pereira, vocês sabem quem é, escrevem no Globo, nunca conseguiu se formar em nada, tem um monte de prêmios dado pelo próprio jornal Globo de quem ele é subserviente, e ele foi ler o Byung-Chul Han, o filósofo Byung-Chul Han leu errado, leu completamente errado, e nós aqui o corrigimos, mas o erro é crasso, se eu fosse ele depois daquela correção, eu pegaria o meu bonezinho e ia morar em Plutão, em alguma coisa desse tipo, mas não, ele tá ainda aí, finge que não é com ele, e hoje voltou a criticar o Lula naquilo que não tem absolutamente nada a ver, vem com a história da democracia relativa, gente, eu pergunto pra vocês, o conceito de democracia é absoluto? O Lula disse que ele é relativo, quem é que diria que ele é absoluto? Quantas e quantas formas de democracia nós tivemos e temos? A própria democracia nossa é relativa aos nossos tempos, ela não é a da Grécia, não sei se vocês sabem, mas na Grécia o sujeito tinha uma idade pra começar a participar da política, e sabe como é que ele participava? No sorteio, tirava-se uma pedrinha com o nome dele pra ver quanto tempo ele podia, qual o período que ele podia governar alguma coisa ou fazer alguma coisa na Assembleia, gente, é claro que as democracias são completamente diferentes e por isso o conceito de democracia, ele é um conceito que tem costas largas, é um conceito com costas largas, ele veio de novo com esse papo, mas agora ele piorou, 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 porque isso que ele falou, que eu vou contar pra vocês, é uma conversa que tá na imprensa todos os dias, o Brasil não pode ter relações econômicas com a China, porque a China é uma ditadura, não é um capitalismo de Estado, é não sei o que, gente, que negócio, que conversa é essa? Há duas coisas que parece que a pessoa mais burra do mundo ainda assim quem deveria compreender? Qual? Nenhum país é capaz ou tem o direito de chegar pro outro e dizer, olha, enquanto você não mudar aí, tá, a gente não faz nenhum negócio com você, do ponto de vista pragmático, isso é impossível, os negócios vão acontecendo, o capitalismo é mais forte que os regimes políticos, do ponto de vista do direito internacional, isso também é uma bobagem, que nem o Brasil não advoga intervenção em outros países, e do ponto de vista da política em geral, isto seria uma atitude que a gente condena naquilo que a gente chamava de imperialismo, quem é o Brasil? Quer dizer, esses caras acham que o Lula tem que fazer o serviço do Kennedy, do Nixon, do Biden, seja lá quem for que está governando os Estados Unidos, os Estados Unidos faz isso por poderio econômico e bélico, e recebe a crítica nossa, agora vamos nós fazer a partir do que? Não temos nem poderio econômico, nem bélico, e se tivéssemos, não deveríamos fazer, seria uma, a imposição da democracia é um ato tão, é um ato completamente não democrático, gente, a democracia ou ela brota, ou ela não brota, não tem um meio pelo qual, todas as vezes que os Estados Unidos quis derrubar um governo para colocar a democracia americana, essa que o Merval Pereira acha que é absoluta, sobre aquele governo, as coisas ficaram muito menos democráticas depois, Então, está tudo errado na cabeça do Merval Pereira, tudo errado, vocês sabem o que é isso? Falta de escola, escola, é isso, gente, falta formação, sujeito largou a faculdade de direito, quando era moleque, entrou para ser jornalista, profissão que ele não consegue exercer até hoje, porque não fez a escola, tem que terminar o ensino médio, tem que terminar a faculdade, tem que receber educação formal, para exercer certos cargos, que são cargos tipicamente intelectuais, hoje em dia, até para ser um cidadão simples, que não faz absolutamente nada, a não ser ir votar, até isso, tem que ter uma escolarização, a informação, principalmente agora, que os jornais, se equivalem à própria internet, principalmente agora, é imprescindível a formação escolar, e é o que o Simerval Pereira não tem, então ele confunde tudo, o autodidatismo, gente, ele é uma, um cancro, um cancro, mesmo quando você é formado, mesmo quando você é bem escolarizado, e você começa a esquecer, e começa a querer ser autodidata em tudo, até isso é um erro, porque muitas vezes, a sua formação não permite você ser autodidata na outra coisa, se a gente ficar lendo coisas, eu vou ler, eu vou ler, não é assim, veja o caso da Cuca, ela disse que ela fez filosofia, ninguém viu ela fazer esse curso de filosofia, porque ela não entende nada, e ela vai lendo coisas que ela não entende, veja a história do analfabeto, que era o mentor dele, Olavo de Carvalho, a bagunça que fazia, e esse Simerval Pereira está aí, e o que é pior, gente, você vê outras figurinhas copiando esses argumentos, então o Partido Comunista Chinês tem que receber uma lição do grande Brasil, agora os Estados Unidos vai sair, vai entrar o Brasil e o Lula, e nós junto com o Lula vamos dizer para a China, olha vocês são uma ditadura, não vamos vender um grão de qualquer coisa para vocês, não vamos comprar nada, enquanto vocês não fizerem eleições iguais as nossas, porque nós somos a democracia absoluta, tem a santa paciência gente, até hoje, os Estados Unidos é considerado a grande democracia do mundo, tá bom, tá bom, tá, é a grande democracia do mundo, não é? é o modelo, é a democracia absoluta, as outras, as outras não são democracia, tem que cumprir a democracia americana, só que até hoje, ninguém, nem os americanos conseguiram entender o sistema de voto deles, o sujeito, né, até, até a eleição, que o Gore disputou, né, não tinha problema, o sistema de delegados batia com o voto popular, depois começou a não bater mais, e eles não resolvem o problema, se tu ganha no voto popular, não ganha nos delegados, e ninguém sabe quem que é o vencedor dessa eleição, ora, bolas gente, ora, bolas, aí vai na justiça, fica anos na justiça, o cara governando, e lá na justiça, caminhando um processo pelo qual ele não foi eleito, o que é isso? o que é isso? é incrível gente, é incrível, veja só, é claro, que no conceito de democracia, há pilares, por sinal não seria um conceito, há coisas de que, qual, né, você vai montar um conceito, você monta os pilares, a construção de um conceito, demanda você construir pilares, que são os elementos comuns, daquilo que você quer conceituar, agora, fora esses elementos comuns, a diversidade, é tão grande, que o conceito, para abarcar, pelo menos uma parte da realidade considerável, acaba se relativizando, claro, claro que se você falar para mim assim, olha, em tal lugar não tem eleições, então não é uma democracia, a China tem eleições para um monte de coisa, troca-se de partido, não se troca de partido, mas se troca de pessoas, nos Estados Unidos se troca de partido, e muda o que? Muitas vezes o partido democrata, faz a política do partido republicano, ah, mas onde tem fraude, fraude é outra coisa, fraude é conjuntural, fraude é uma questão conjuntural, ouve a fraude, denuncia a fraude, todo e qualquer país pode ter fraude, inclusive nos Estados Unidos, e nem sempre eleições, significam democracia, tem que ver isso também, ela pertence ao conceito? pertence, mas não é por conta dela, que sobrevive a democracia, é ela e mais uma série de outras questões, ela não é um pilar único, e nem o principal, puxa vida, se você faz a escola, lá no curso de história, na disciplina história, você aprende a democracia na Grécia, a democracia no mundo moderno, e aí você faz o vestibular, no vestibular, as pessoas exigem que você estude, para poder ter o background, para a universidade, aí na universidade, você vai ter cursos específicos, no caso do jornalismo, vai ter um curso de política, um curso de história, não fez nada, e aí quer ler coisas, lê o Byung-Chul Han, não entende, e agora falando assim, um monte de abobrinha, e não para, não sossega, e vai no jornal, ficando assim, com a barriga para cima, dando opiniões, sabe, só coisa ridícula, tenha santa paciência, coisa chata, esse cara, daqui a pouco a gente volta, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.